E aí galera, estamos aqui com um novo vídeo e hoje não é um dia muito bom, porque eu estou perdendo muito as tilápias por causa do frio. O que acontece? Aqui no Rio do Sul é muito frio, por isso que não existe muito sistema de aquaponia lá. Não existe muito sistema de aquaponia aqui no Rio do Sul, então até com outros peixes, achidaria, carpa tranquilo, jundiar tranquilo, tilápia não. Então, muito complicado, porque a tilápia nos açudes, como eu tenho profundidade de maiores açudes, elas ficam paradas no fundo e se aquecem. Aqui como tem que puxar a água do fundo, trazer para cima para todo circular, girar toda a água do sistema, acaba abaixando muito a imunidade das tilápias e elas ficam muito suscetivas a doenças e acabam morrendo muito facilmente. E deixam de se alimentar também, né? Acabam ficando desnutrida, mesmo estando gorda, né? Ficam muito sem alimentação, pouco o sol, o sol pega do outro lado da casa, pouco pega aqui atrás, no verão ele cruza aqui e no inverno lá do outro lado. Então eu tive, vou ter que tirar todas as tilápias, perdi uns 4, 5 kg de tilápias já, e então vou ter que abater as tilápias e começar a consumir aqui em casa. Eu queria deixar elas crescer maiores, porque elas estão em torno de 300 a 400 kg de tilápia, né? Esperava que tivesse bem melhor, mas não está tão grande assim, mas vamos ver o que dá então. Então galera, eu tive que tirar as tilápias do lago lá, peguei a tarrafa aqui, né? Tirei umas 30 aqui mais ou menos, porque acabou morrendo umas 25 esses dias, porque elas estavam morrendo no decorrer dos dias por causa do frio. Minha região é muito frio, troca muito temperatura, estava abaixando a imunidade das tilápias, então bem gordinha, mas então começou a morrer. Ali tem umas 9 mortos, ali tem 1,5 kg de tilápia morto naquele saquinho, eu já tinha morrido já umas 12 esses dias, né? Antes que eu perdesse tudo, eu vou ter que tirar, peguei a tarrafa, passei nessas aqui que estão bem sã, para nós pegar e limpar e comer. Não estão muito grandes, né? Mas tem bastante quantidade, eu tenho uns 6 kg de tilápia viva aqui mais ou menos. Vou me atracar e limpar ali, isso aqui é o resultado então da criação de tilápia. Como vocês podem ver, esse é o porte de tilápia, aqui tem mais uma morta até, acabei jogando as fora, elas ali. Olha lá no fundo tem a outra até, a camboteada lá no fundo. Então as que sobrou aqui também já estão indo para o saco. Lá no fundo tem uma, ficou 4 ou 5 tilápia. Não pode ver a barriga dela lá para cima, vou tirar para fora ela já. Peguei o tirador de fruta, vou puxá-la para cá, vamos ver como é que está. As outras tilápia eu já tirei todas elas, né? Como disse, a imunidade baixa muito aqui, a água vem lá do fundo e não tem muito o que fazer. Então aqui pode ver que é, nem eu sabia que tinha essa aqui é da primeira, da segunda leva, das segundas 50 que eu comprei, que os jundiá comeram quase tudo, né? E essa aqui é das mais antigas, né? Essa aqui é de outubro, essa aqui já é lá de janeiro, fevereiro, se eu não me engano. Dá para ver bem a diferença, né? Que elas pararam de crescer, por causa do frio, justamente, né? Então os jundiá, as carpas, a capim, a húngara, todas vivas aí, cascudo, sem der nenhum probleminha com essa. Somente as tilápia deu problema. Então, eu tirei em torno de 35, conforme está no vídeo ali que eu mostrei antes, tirei em torno de 35 tilápia, deu uns 5kg de tilápia limpa, mais ou menos. Perdi mais uns 4, 5kg de tilápia, também foi para o lixo, que eu tive que abatê-los, né? Por causa, justamente, por causa que eu estava perdendo todos, né? Que nem sobrou essas aqui, porque eu passei a rede um monte de vezes ali, mas você acaba escapando uma que outra, né? E essas ali não vai dar para aproveitar, então. Mas, fazer o quê, né? Mas, bem tranquilo, né? Eu vou ter que tentar adaptar, tentar criar só no verão mesmo as tilápias, né? Pegar só aquele ciclo de 7, 8 meses, que são os períodos quentes que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Depois eu tenho que tirar tudo e deixar só os outros. Jundias, carpas, grumatã, piava, essas coisas, vai bem tranquilo. É acostumado, nativo daqui, né? Só a tilápia, aquela da África, né? E lá, é mais quente, bem mais quente aqui. Ficamos por aqui com esse vídeo. Qualquer dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários, né? Tirar comigo também. Estou tendo uma experiência nova em criar aqui, né? A gente vê criando bastante lá para cima. Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Mas aqui no Sul, pouca gente cria esse tipo de peixe aí. Estou tentando tirar uma experiência disso daí e ver como é que vamos sair. Valeu, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.